Eu deixo aqui, a vida não é só prazer, tá? Existem sofrimentos, dificuldades, e eu acredito que é uma coisa que você tem que buscar. Então, eu vejo que hoje os nossos jovens estão carentes, sabe, de boas referências, estão virgens de sofrimento, sabe? E aí, gostou da dica do Nicolas? Buscar sofrimento e dificuldade, em vez de buscar dar uma vida digna, confortável, feliz e até prazerosa pra você e pra sua família. Pois é, o bolsocrentismo não está nem escondendo mais que precisa que você, seus filhos e netos, sejam internamente burros e pobres, como acaba de falar na cara dura o André Baladão. Se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele pra faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho pra ele. Você criou pra quê? Pra ele ir pro inferno, pô? Criou seu filho pra quê? Criou sua filha pra quê? Pra virar uma vagabunda? É, não manda o seu filho pra faculdade, não. Vai que ele estuda e começa a ter uma vida melhor, consegue um bom emprego, que no Brasil, em geral, paga quatro vezes mais pra quem tem ensino superior do que pra quem tem ensino médio. Pois é, vai ser muito ruim a vida do seu filho se ele tiver um salário quatro vezes maior que possa ajudar a sua família inteira a ter uma vida melhor, uma vida confortável, uma vida com menos sofrimento. Aliás, também tem um outro grande problema aí pros bolsocrentes. Se o seu filho começa a frequentar a faculdade, ele para de cair nas mentiras desses pastores, que como aí o nosso amigo aí de cima, que tava querendo criminalizar as vítimas de abusadores, tá vendendo, como na falta de argumentos, tentando convencer as pessoas que, olha, os fetos são utilizados pra fazer produtos cosméticos. Se ele for pra faculdade, ele vai saber explicar pra você que isso é uma grande mentira. Mentira que é a mãe do diabo, né? Se a gente olhar esses caras que fregam tanto a Bíblia pra você, mas não querem que você conheça a Bíblia, inclusive escondem de você a coisa básica do básico da Bíblia, que são os dez mandamentos que eles desrespeitam todos. Eles metem o tempo todo. Eles usam o nome de Deus em vão. Eles roubam. Eles trapaceiam. Eles até matam. O sujeito aí mesmo, muito preocupado aí com a vida, a vida que nem nasceu, atropelou uma idosa e matou. Pois é, esse tipo de gente que a gente tem que ficar esperto. Até porque não é de hoje. Durante o governo do Bolsonaro, ele colocou um ministro evangélico pra educação. E a grande dica do ministro evangélico ia nessa linha também. Que o seu filho não tinha que estudar. Que estudo era pra poucos. Normalmente, pros filhos dele. Os seus filhos tinham que continuar pobres e burros, pros filhos deles não terem concorrência. A universidade, na verdade, ela deveria ser um pra poucos. Pois é, deveria ser pra poucos, desde que entre esses poucos estejam os filhos deles e o seu continuando. Sendo aquele filho sem estudo que vai ser pobre a vida inteira. Aliás, toda essa celeuma que, de repente, estão preocupados com alterar a lei do aborto, não é porque estão preocupados com a vida das pessoas, dos fetos, nada. É que eles sabem que uma menina que engravide vai ter que largar a escola, vai ter que trabalhar mais cedo pra cuidar desse filho, e a tendência de que ela tenha uma vida miserável até o final dos seus dias e, consequentemente, fique a vida inteira ressentida, sentada no banco de uma igreja. A Bolso Crente é muito grande. Ou seja, estão preocupados é só com o próprio Bolso. Aliás, esse ministro maravilhoso da educação do Bolsonaro, que não queria que seu filho pudesse melhorar de vida estudando, esse sujeito estava lá com pedido de prisão por corrupção. Supostamente, o ministro pastor da educação estava envolvido num grande esquemão de corrupção que desviava dinheiro, que era pra ir pra educação dos seus filhos, pra melhorar as escolas, e que estava se transformando em barras de ouro escondidas até dentro de pneus. Aliás, você acha que é de graça que todo governador de extrema direita, como o Tarcísio de Freitas, como o Ratinho Júnior lá no Paraná, o primeiro projeto deles é sabotar a educação, é ficar privatizando, entregando as escolas que você ou o suor construiu durante décadas, de graça pra iniciativa privada, deitar e rolar e ganhar dinheiro e as custas de deixar os seus filhos mais burros, mas sem educação? Você acha que é de graça que o Tarcísio de Freitas estava tirando livros pras crianças estudarem? Você acha que é de graça que eles fazem campanhas pra que seus filhos, por exemplo, como a condição em São José dos Campos, não possam ler a biografia de mulheres negras cientistas que fizeram a diferença pra sua filha saber que ela também pode ir longe na vida? Você acha que é de graça que eles estão tirando professores das escolas e colocando no lugar polícia pra fazer seu filho obedecer no cabresto, sem questionar quando vivemos num mundo onde quem ganha, quem se dá bem é quem aprende a mandar, quem aprende a ter voz, e não quem vive obedecendo debaixo de vara? Pois é, esses caras querem você submisso, esses caras querem a sua família eternamente pobre, e ficam com essas ameaças do inferno e do diabo, que eles não estão nem um pouco preocupados. Afinal, se estivessem preocupados, não contrariavam todos os ditames deixados por Deus na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Não estavam preocupados com a soberba, com a ostentação, quando um Jesus Cristo passou por aqui e disse para os ricos, deixe tudo e me siga. Distribua, ajude as pessoas. Esses caras vivem na ostentação, enquanto as pessoas ao seu redor vivem na miséria. E para que elas continuem na miséria, e ele continue ostentando, ele precisa deixá-las eternamente na ignorância. E você? Você vai mesmo trair os seus filhos, trair os seus netos, para seguir os ditames de um sujeito, que claramente não tem o menor respeito pela melhora de vida na sua casa, na sua família, que quer ver os seus filhos cada vez mais pobres, que trata as suas filhas com essa falta de respeito, chamando a sua filha de vagabunda, porque fez uma faculdade? Pois é, está na hora de você criar vergonha nessa sua cara, se você ainda está frequentando a igreja dessa gente, e pegar e honrar a sua família, defender os seus filhos, e garantir que eles possam ter acesso à educação. Esse papo de droga que vai chegar na faculdade tem droga? Por quê? Fora da faculdade não existe droga? Gente, onde que estão as drogas? Quem é que consome as drogas? São os ricos. Só que os ricos que fazem seus filhos ficarem pobres, e porque são pobres não terem nenhuma outra opção, se não muitas vezes caírem na tentação do mundo das drogas, porque não enxergam oportunidades. Oportunidades que eles estão dizendo para você abdicar do seu filho. Já pensou com o seu filho olhando para a sua cara e falar, olha papai, estou vendendo coxinha, estou passando aperto a vida inteira, passando vontade a vida inteira, porque você não me deixou para estudar, porque o pastor que anda com tênis de 3.500 reais, que usa blusa, cheguei de 10 mil reais. Não queria que você me deixasse ir para a faculdade para me manter eternamente burro e ressentido. Pois é, seja digno. Se você diz que é defensor da família mesmo, defenda o melhor para o seu filho. Conhecimento aproxima de Deus. O que afasta de Deus é ignorância. O que te afasta de Deus é cair na conversa de gente como Nícolas Ferreira, como Valadão, como Malafaia, que faz tudo na contramão daquilo que Jesus pregou, daquilo que Moisés pregou, daquilo que Mohamed pregou. Enfim, que todos aqueles homens dignos que passaram por essa terra apontaram um caminho de prosperidade para todos, um caminho de solidariedade, de humanidade, que essa gente nega, essa gente mesquinha nega, porque querem que você viva na miséria, viva desorientado, para que eles possam manipular você à vontade, tanto em termos de poder político, como na própria parte da grana. Porque o gente desorientada, a gente sem conhecimento, vai achar que Deus é uma grande loteria, onde você põe um dinheirinho 10 para ganhar um bilhete premiado, quando, na verdade, a oportunidade está sendo dada para você, para que você construa, e a escola do seu filho é fundamental. Não negue isso para os seus filhos, não negue esse futuro para os seus netos. Essas oportunidades, quem nega, quem induz as pessoas a ignorância, porque não querem que você prospere de vida. E você, com a sua opinião a respeito, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos combater a ignorância, a miséria e a má fé dessa gente que não gosta da família, quer ver sua família burra, seus filhos burros, e sua família eternamente pobre.